Onde sem funny, baby não me pede como eu quando meto danas Voando alto como o Artplanet, voando alto como o Artplanet No metrô que o verso os grandes, eu quero tudo na minha estante Fora da ser a porra do semblante, avançando rápido mano alcanse Onde sem funny, baby não me pede como eu quando meto danas Voando alto como o Artplanet, voando alto como o Artplanet Onde sem funny, baby não me pede como eu quando meto danas Voando alto como o Artplanet, voando alto como o Artplanet Onde? Fazendo meus planos virar, foda-se vocês, eu não vou me alcançar Meu pai mano tem bota de rock, antes do rap eu continuaria me tocar Céu, tudo pado, existe em casa, eu faço essa porra, se liga pra praticar Avisa pra pegar, mestre, exime uma pá, deixar me turar no budu que eu vou dominar Já é papando, olha os contatos me ligando Mensagens, eu matando fone, bitches tão me enviando Chows estão chegando, bitches tão me enviando Chows estão chegando, bitches tão me enviando Onde sem funny, baby não me pede como eu quando meto danas Voando alto como o Artplanet, voando alto como o Artplanet Onde sem funny, baby não me pede como eu quando meto danas Voando alto como o Artplanet, voando alto como o Artplanet Onde sem pane Onde? Onde? Eu vi Onde que não devia Ir sobreviver Onde sem pane Onde? Onde? Onde Os cor Onde? Onde sem pane Eles não me pedem Qualquer coisa me do dân 소 Voando alto como o Arplanet Voando alto como o Arplanet Onde sem pane Eles não me pedem Qualquer coisa me do dân your Voando alto como o Arplanet Voando alto como o Arplanet Hey, hey, OGs ain't funny OGs ain't funny